Música Você viu a quantidade de meme que teve dessa foto? Pra caramba Música 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 A olhada que... É como se ela tivesse assim Isso é de brincadeira Você não é falando sério Não é? A data olhando pra ele assim Não, Angela Merkel é porque ela tem um pouco de cara de ressaca nela Eu tenho pra mim que ela toma todas Ela tá com um pouquinho de cara de ressaca E inacreditável E o Trump sim, né? É, o Trump é só... É que tem uma foto aqui desse outro lado também, né? Que tira aqui, ó Pegando o Trump do lado aqui E o Macron parece ser o único que tá levando a sério O Macron tem cara de ser que menina aplicar Sabe aquele nerdzinho que senta na primeira É, a primeira fileira Super aplicada É aquele cara que na faculdade faz todos os trabalhos Sacou? Aquele que tem várias canetas organizadas com você, né, Vitor? Não, não, aí... Tem um porquê esquisito desse jeito aí Ai, caramba Então vamos lá Mãe Salve Beleza Salve, salve Salve, meu querido inscrito Minha querida inscrita aqui do Terra Negra Seja no podcast Seja no nosso semanário do canal no YouTube Welcome Agora nós estamos na segunda parte do semanário Ontem nós trabalhamos com o acordo entre o Kim Jong E o Donald Trump E agora a gente vai trabalhar com um tema extremamente importante Que é o encontro do G7, João Marcelo, da BBC Sim Tá? E a G7 que era G8, que era G7 mais um Que aí virou a zona É um pagode danado Esses Gs são a zona É Sacou? Só de G20 tem mil G20 Então sim O nosso G nunca foi uma zona Nunca, nunca, jamais O nosso G todo mundo conhece Todo mundo conhece Essa parte aí eu não gosto O povo lacido É, lacido Olha aqui Eu vou ler a chamada pra vocês O título primeiro Por que desprezo de Trump ao G7 pode devolver mundo a século XIX Segundo embaixador A chamada é Trump ficou irritado com comentários do primeiro ministro canadense Justin Trudeau Justin Eu sempre lembro do Justin Olha aqui Então do primeiro ministro Justin Trudeau Um camarada que é foda demais É o que usa meias coloridas De Chewbacca É É um bom pai Um bom marido Ele é queridinho de todo mundo Todo mundo quer casar com ele É um pai de propaganda de margarina Justamente Propaganda Qualy Qualy paga nós aí Patrocina a gente E aí é o seguinte O Justin Trudeau Anfitrião do evento Feitos numa coletiva de imprensa Já no fim do encontro G7 Que reuniu líderes das sete maiores economias do mundo Estados Unidos Canadá Então lembrando aí Cauê Moura Um grande abraço Cauê Moura que gosta e fala Estados Unidos Canadá França Alemanha Reino Unido Itália E Japão Tá no fim de semana E aí Fessou o Big Johnny Tá Primeiro G7 É o grupo das sete maiores economias do planeta Terra Pois é Só que não A China não foi convidada Justamente O que a Itália tá aqui também Pois é A Itália que tá cada vez mais com o Pires na mão Nossa senhora A Itália tá mais parecida com o Brasil do que com o G7 Pelo amor de Deus Isso é uma herança fóssil Mas vamos por partes, senhor Vitor Augusto O Trudeau Ele Na realidade essa polêmica toda Começa com uma declaração muito honesta Você chamou a atenção dessa característica da personalidade do Trudeau e a verdade Trudeau reafirma a sua oposição às tarifas sobre aço e alumínio impostas pelos Estados Unidos E defendeu a introdução de ações retalhatórias a partir do dia 1º de junho É bem claro que essas ações dos Estados Unidos foram ações anunciadas do dia 31 de maio Para o dia 1º de junho Onde os Estados mantêm uma tarifação Sobre aço e alumínio Para O Canadá Lembrando que o Canadá É um dos maiores produtores de alumínio do planeta A Terra ou maior Na realidade não Ou do Osmo ou maior O Canadá que tem uma longa experiência Com a siderurgia do alumínio Eu já vi isso inclusive investimentos no Brasil Senhor Vitor Augusto Que é acionista da Ocam Alumínios do Canadá Que agora tem as suas ações desvalorizadas Mas ele investe a longo prazo Então ele não está preocupado com isso Não, não, alto investidor Então claro que essas ações dos Estados Unidos Elas feriram muito interesse às canadenses E o Canadá tentando negociar Exatamente essa tratativa americana E o Trudeau justamente fez essa afirmação ao final da conferência Que é claro, ao final da conferência É porque ele já tinha debatido isso Com o senhor Donald Trump E visto que Trump E claro, não voltaria atrás nessa questão Então quais seriam especificamente essas ações retalhatórias do Canadá O Canadá que é um grande fornecedor de aço Que é um grande fornecedor de alumínio Mas que também é um grande comprador dos Estados Unidos Então nós temos ações retalhatórias De 16,6 bilhões de dólares canadenses O que está avaliado Importações Incluindo o senhor Vitor Augusto O uísque Porque é importante Sempre O suco de laranja americano Lembrando que No caso das exportações dos Estados Unidos 10,4% das exportações norte-americanas São produtos agrícolas O agronegócio tem uma força muito grande nos Estados Unidos A gente não pode esquecer disso Aliás, o agronegócio Enquanto cadeia produtiva moderna Como nós conhecemos Ele nasceu nos Estados Unidos Então isso fere frontalmente Mais uma vez A China já fez isso O Canadá agora faz Uma retaliação em cima de produtos agrícolas Além do alumínio Que é uma complementaridade econômica O alumínio que o Canadá exporta para os Estados Unidos Não, o mesmo alumínio que os Estados Unidos exportam para o Canadá Em termos de liga Então uma série de produtos Que podem ser taxados Dentro dessa questão E os motivadores Como a gente já colocou Estão ligados A essa manutenção das taxas Por parte dos Estados Unidos Junto ao Canadá E ao México Que o México também sofreu essas ataliações O que nos chama a atenção é o seguinte Estados Unidos, Canadá e México Formam nafta Então nesse momento Nós vamos ver o Trump Colocando em xeque o NAFTA A prática Diz que Os Estados Unidos Está no movimento De sair de acordos multilaterais de comércio É o caso Que acontece Entre Estados Unidos E o acordo transpacífico E é o caso agora Desses recuos Que os Estados Unidos Estão fazendo Em acordos dentro do NAFTA Parece que o senhor Trump Encarnando A sua A sua veia negociadora Como a gente destacou No semanário Passado Ele prefere mais Um acordo bilateral Ou encontros bilaterais Do que multilaterais Parece que ele não é muito dado Ao multilateralismo Então assim É Isso tudo fica Muito É Gera muitas incertezas Dentro do meio empresarial mexicano Meio empresarial canadense E por que não dizer Também o meio empresarial Estadunidense Nesse caso O Donald Trump Escutando as declarações De Trudeau No seu Avião O Air Force One Air Force One Que o Victor Augusto Já teve o prazer De entrar E tomar uísque 18 mil anos Da era glacial Justamente Perfeito Sendo É servido por uma Linda aeromoça Só que não O avião presidencial Dos Estados Unidos Vocês balançar Porque ele O tweet O tweet Do Trump É um negócio Realmente interessante Eu estou seguindo É muito legal Muito legal Realmente Então eu tenho Em primeira mão Ele é uma máquina Porque ele é uma máquina São uns 10 tweets por dia É impressão É uma máquina De twittar as coisas Tem alguns que são bosta Mas assim A maior parte É bem interessante Porque você sabe Que vai vir de primeira mão É legal você ser O primeiro Primeiro a escutar E com base Vou ler aqui Na íntegra O tweet Do senhor Donald Trump Com base Nas declarações Falsas De Justin Justin Em sua entrevista Coletiva E no fato De que o Canadá Está cobrando Tarifas pesadas Dos nossos fazendeiros Fazendeiros Trabalhadores E empresas Dos Estados Unidos Eu instruí Nossos representantes A não Endossarem O comunicado Enquanto Examinamos As tarifas Sobre automóveis Que inundam O mercado Dos Estados Unidos É Tem muita coisa aí Nesse tweet Tem muita informação Que eu vou destrinchar Aqui com vocês Agora Mas uma coisa Já é certa Os Estados Unidos Não endossam Um documento Que foi exaustivamente Discutido Na cúpula Do G7 Que é Realmente Tipo Rasgar O documento O que o Trump Fez Foi rasgar O documento E eu acredito Que o tweet Só foi Uma publicação Do que Ficou Patente E no final Da reunião Ainda vou discutir Aqui A foto Que nós deixamos Aí inicialmente Que muitos de vocês Devem ter visto Da Angela Merkel Quase que Repreendendo O Trump Essa foto É extremamente Emblemática Porque Ela é o resultado Assim Na linguagem corporal Tem os especialistas Em linguagem corporal Nosso querido Percy Fernandes É um especialista Em linguagem corporal Então assim O que que me Que me diz Né Essa cena É É uma cena Que evidentemente Uma reunião tensa Parece um desacordo Né E o que realmente foi Né Em cima Exatamente Dessas posturas Protecionistas De Donald Trump Veja que no final Da reunião O documento Reforçava A busca Pelo livre comércio O fim das barreiras A formação De um comitê Para negociar A redução Dessas tarifas Americanas E logo após Através Do seu Twitter O senhor Trump Volta atrás Nessa questão Então aí Já está Um detalhe Mais uma peça Mais uma peça Que reforça Exatamente Essa tendência De ruptura De acordos multilaterais Foi assim Com o acordo de Paris Foi assim Com a questão Do transpacífico Foi assim Com o acordo nuclear Com o Irã Que foi um acordo Multilateral Né Então parece que o Trump É E por isso mesmo A chamada aí Da nossa Do nosso querido É Da nossa querida BBC Quando ela fala Exatamente Dessa questão Da análise Do diplomata Em relação A essa volta Atrás Para o século XIX Porque o que se falava No século XIX Foi uma geopolítica Do século XIX Muito ligada A uma Europa Que buscava As suas chamadas Esferas de influência Né Determinando Esferas de influência Dentro de De uma De uma estrutura Pluripolar Mas ao mesmo tempo Cada um Demarcando Seu espaço Então não seria Exatamente Um multilateralismo Coisa que o Trump Na realidade Reforça E aí A gente pode pensar O seguinte Como é que essa relação Comercial Dos Estados Unidos Com o Canadá O que que o Trump Conseguiu O cara conseguiu Brigar com o Canadá Quem consegue Brigar com o Canadá Ninguém O país dos teletubbies Quem consegue Brigar com O Canadá É realmente O fim do mundo Porque a história De integração Comercial E geopolítica Entre Estados Unidos E Canadá É sim É uma história De cordão umbilical Porque se você Pensa Olha As relações bilaterais Estados Unidos E Canadá São consideradas Para a diplomacia Internacional Uma das mais estáveis E prósperas Do mundo moderno Então Vamos pensar Do ponto de vista Comercial O que que foi Essa relação O Canadá Desenvolveu Acordos comerciais Históricos Com os Estados Unidos Que é Essa questão Da complementaridade Econômica Quer dizer Uma indústria Que complementa A indústria Dos Estados Unidos Uma agricultura Que complementa A agricultura Dos Estados Unidos Então Aí sim Você não compete Você realiza trocas O primeiro grande tratado Foi o tratado Automobilístico Por isso que o Trump Se referiu lá A questão dos automóveis E o mudando Mercado americano Que é o Canadá United States Automotive Agreement De 1965 Olha só 1965 Então Já existe Uma fusão Desse mercado Automobilístico O Canadá É um exportador De automóveis Para os Estados Unidos Enquanto os Estados Unidos É um exportador De maquinaria De peças Então Aí a complementaridade Eu exporto A máquina Para as indústrias Automobilísticas Os componentes As pés Para as indústrias Automobilísticas E as indústrias Automobilísticas Canadenses Exportam já Esse produto final Quer dizer E isso Foi reforçado Pelo FTA Ao tratar De livre comércio Então a experiência Do NAFTA Ela começou Na relação Bilateral Entre Estados Unidos E Canadá Em 1989 E finalmente O NAFTA Em 1994 Aí você tem A anexação Do México Mas essa relação Comercial Entre Estados Unidos E Canadá Ela foi sempre Muito intensa Então assim Olha o que o cara Está colocando em xeque Essa história No campo geopolítico O Canadá Ele fundiu Praticamente A sua política externa Principalmente Depois da segunda guerra Aos Estados Unidos O Canadá Ele integra Com os Estados Unidos A OTAN Ele participou De praticamente Todas as grandes Operações militares Americanas O Canadá Deu apoio Então assim Não é só uma relação De estreitamento De comercial Mas de estreitamento Também geopolítico Então Realmente Muita coisa Está em jogo Até no Ártico Também Essa relação Do Canadá E Estados Unidos É muito forte No Ártico Porque a saída Do Canadá Para o Ártico É imensamente superior A saída dos Estados Unidos Os Estados Unidos É a saída Do Alasca Agora Praticamente Território Todo o Canadá É voltado ao Ártico E aí Quem é um dos grandes Responsáveis Pela proteção Dessas zonas Econômicas Exclusivas Do Canadá São os militares Americanos Então Canadá e Estados Unidos Sempre tiveram Muito próximos E agora Essa instabilidade Toda Ela é Ela beira A beira É a loucura Isso é E reforçando Uma complementaridade Também espacial Se você pensar O nordeste Dos Estados Unidos É o grande Bicho Da indústria americana É uma das maiores Megalópolis mundiais Boston Washington Cleveland No sul dos grandes Lagos Pittsburgh Aí você tem A integração Pelo Rio São Lourenço Então você tem Duas megalópolis Que é Chicago Detroit Cleveland Pittsburgh Boston Baltimore Nova York Washington Integrados Pelo Rio São Lourenço Aí você tem Montreal Quebec Mais ao norte E tudo mais Essa situação Toda Ela Deixa exatamente Por isso que eu Reforço O meio Empresarial Em Porvorosa Porque Você não sabe Qual vai ser O próximo movimento E aí Não bastasse Seu Vitor Essa questão Essa Essa Indicação Polêmica Essa ruptura De um De um documento Como fez o Trump Ao final da reunião Do G7 No início Da cúpula É o que o Trump faz O Trump Defende a Reintegração Da Rússia No clube Das maiores Economias globais Ou seja Porque essa Composição G7 Mais a Rússia É o tal Do G8 Isso Lembrando que a Rússia Ela não integra E vários países Não estão pelo peso Dos seus PIBs Nós vamos falar isso Um pouco mais adiante Mas exatamente Muitas vezes Pelo seu peso Por exemplo Geopolítico Que é o caso Da Rússia Ela foi excluída Em 2004 Quando o senhor Vladimir Putin Invade A Ucrânia E vai anexar A península Da Crimeia Foi em 2004? 2004 Desculpe 2014 2014 Ah tá 2014 Desculpe Então Essa anexação Da Crimeia E evidentemente Essas sanções Contra a Rússia Uma delas Foi a exclusão E é uma evolução Porque desde 2008 Já tem as rusgas Com a invasão Da Ossete do Sul Na Geórgia E aí Essas rusgas Aumentaram Aumentaram Até chegar Na anexação Da península Da Crimeia Do porto Sebastopol E os problemas Agora no leste Da Ucrânia As sanções Em relação A Rússia Sobem Então E parece Que o Vladimir Tá muito Tranquilo Falar disso Ele não tá Muito afetado Por isso A Merkel Lembrou O motivo Da exclusão Da Rússia Para o Trump E o Trump Ainda assim Defendeu Essa tese Aí A gente Começa a pensar Por que o Trump Defende A reinclusão Da Rússia Essa é uma Questão Importante Porque O que Que nós Estamos percebendo Nós temos Claramente Um racha Entre Europa Entre União Europeia E Rússia Pensando Principalmente Na crise Diplomática Com o caso Scripple Que nós Aprofundamos Aqui Na questão Da expulsão De diplomatas Pelo Reino Unido Depois Vários países Europeus Acompanhando O próprio Estados Unidos Também fez Esse movimento Mas por que Trazer a Rússia Para esse Fórum E aí Volta A cena A questão Do século XIX Das esferas De influência Por que Que lá No século XIX O Reino Unido Tinha que chamar A Prússia Para negociar Eram extremamente Rivals Por que Que no século XIX Eles tinham que chamar A França Para negociar Existia uma Rivalidade Mas Justamente Nesse Nesse Equilíbrio Das rivalidades Que você Tinha Estabilidade Reopolítica Então Me parece Que a tese Que está por trás Disso É exatamente O seguinte Se A Rússia Ela é poderosa Se a Rússia Ela tem Uma esfera De influência Gigantesca Nós temos Que ter a Rússia Aqui dentro Ou seja No pragmatismo Que eu imagino Que é O pragmatismo Dessa política externa Do Trump Ele estava Não é possível A gente ter Uma cúpula De poder Onde a Rússia Não compareça E Vocês vão concordar Comigo Que eu acho Que nesse ponto Ele tem razão Definitivamente Porque se Não só A Rússia Como outros países Como a China Por exemplo É O conceito de segurança Permanente Tem que participar Sim Parte daí E aí depois Você decide Quem mais vai participar No fundo No fundo Né Vitor Porque ele está falando Assim Olha Esse fórum Não tem poder De decisão nenhum Justamente E quando ele Cruza os braços Estão decidindo o que É Se eu não tiver A participação Lá Do nosso Putim Do Xi Jinping Nada feito O que vocês vão decidir Quando decidir Aí fica o Japinha De braço Cousado Porque não tem Vai fazer o que E aí É Essa situação Tem essa foto Aí É A BBC Ela faz Uma análise Muito bacana De cada um Que está dentro Essa composição Da foto Quem são E aí A gente vai Entendendo O jogo Da foto O Donald Trump Com a sua Posição Protecionista Que não à toa É o number one O John Bolton Que é o número dois Aí O John Bolton Que o nosso Querido Vitor Alussa Adora Escute Escute os semanais Anteriores Tanto que eu gosto Do John Bolton John Bolton O bigodinho dele De Charles Os Falcões Da Guerra Do Heráclito Então ele Ele foi indicado Como principal Conselho de Segurança De Trump Mas já causou Impacto Num dos argumentos Sobre essa questão Tarifária Olha só Que elas se justificam Viu Vitor Alvus Elas se justificam Por motivos De segurança Nacional Então você Adotar uma Política Protecionista Se justifica Por motivos De segurança Nacional Maravilha Muito bom Aí nós temos No número três O senhor Kazuki Yamazaki É o vice-ministro Das relações Exteriores Do Japão É rapaz Ele está com a cara Que não Você não está entendendo Nada Está legal Ele recentemente Liderou uma delegação Japonesa em viagem Ao Paquistão E participou De conversações Conjuntas Entre o Japão A China E a Coreia do Sul Sobre uma proposta De acordo de livre comércio Ou seja Enquanto os Estados Unidos Tomam essa postura Mais isolacionista A Ásia se movimenta Existem movimentações De acordos mais expressivos Pensando em Rússia Em China Pensando na própria Ásia Oriental Nesse caso Ásia Meridional Vamos pensar que hoje O grande oceano Da economia É o Oceano Pacífico O número quatro É o senhor Shinzo Abe Primeiro-ministro do Japão Está sob crescente pressão Para aderir As medidas de retaliação Contra as tarifas americanas O Japão tem um longo Histórico de alinhamento comercial Também com os Estados Unidos O que o coloca Numa posição difícil Está vendo A cara dele está aí Que ele tem que se esforçar Para cultivar uma relação Próxima com o presidente americano Ele já foi Dez vezes A Casa Branca Dez vezes Então Há um esforço Grande do Japão Por Aproximação comercial Diplomática Mas o que tudo indica Também É muito difícil Essa aproximação Número cinco É o senhor Iasotoshi Sijimura Ou Nishimura 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 É Que é Aí o vice-secretário Do gabinete do governo Eles foram em tri Foram para o Rangers Mesmo Eles foram Assim Está todo mundo sozinho E aí Eles foram em tri Na tora É ótimo É muito legal O que é O cara Levou um secretário Porra Não diz sozinho Não Angela Merkel Vai lá Vai sozinha Na tora Peitar o Trump Colocar a mão na mesa E agora Aqui tem essa Que a gente vai sozinho Então Daí A Merkel A chancelera alemã Porque Ela foi questionada Exatamente Qual que seria A relação dela Com o Trump Olha aí A postura dela Posso dizer A resposta dela Posso dizer Que mantém Um relacionamento Muito aberto E direto Com o presidente Trump Relacionamento aberto Que beleza Moderninha Aí toca a música De fundo Entre tapas In the air The loves in the air The loves in the air Nossa É Essa é a das antigas O cabelo parece muito Então Aí você tem O Emanuel Macron Que na realidade Afirma que A cooperação internacional Não pode ser ditada Por ataques de raiva E comentários desnecessários Justo Foi muito Direcionada Nós temos a Tereza Meia Aponte a Tereza Meia A Tereza Meia está escondida Aqui atrás Então ali Ela Afirma que as tarifas Dos Estados Unidos São injustificadas E profundamente Decepcionantes Mas também adotou Um tom mais conciliar Na cúmula E citando outros líderes A recuarem Uma possível guerra Comercial Enfim Meu querido Vitor Augusto Está aí composta a cena O núcleo ocidental Está em franco Processo de trinca Isso Haja visto Que esse senhor Conseguiu comprar A briga com o Canadá Até hoje Eu estou tentando entender Como é que alguém Contra a briga com o Canadá Inclusive amanhã A gente vai trabalhar Bastante sobre isso também Essa trinca Entre Estados Unidos E União Europeia É fato Bastante Então fica aí A nossa dica de hoje Para vocês Um grande abraço Um grande abraço Tchau tchau Até amanhã Não deixe conhecer O nosso programa De apoiadores Deixe o seu joinha aqui Clique em curtir Compartilhar o canal E qualquer dúvida Manda um comentário aqui Que a gente responde Necessariamente Todos Beleza Augusto Obrigado Grande abraço Tchau 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 tchau